Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro e voltamos com American Fugitive, rapaziada, segundo episódio, se você perdeu o primeiro, não esquece de clicar aí no izinho para assistir, porque esse jogo é muito louco para você entender a história, o Yu está tentando descobrir quem matou seu pai, e o que acontece rapaziada, nós fomos acusados de ter cometido esse crime, certo? Então vamos aqui, vamos aqui retornar, lembrando ativa o sininho, se inscreve no canal e vamos lá rapaziada, ainda estou aqui no teclado, aqui é para selecionar a arma, apertando aqui é errada, beleza, apertando o botão errado, vamos lá, vamos pegar o guincho mesmo, pegar o guincho do N aqui, e vamos lá, procura de pistas, na concessionária, onde o carro foi vendido, ó, tem polícia aqui, ó, cara, aqui é assim, que nem GTA mesmo, você vai, os caras não sabem quem somos, por enquanto, né? Então você anda na maciota, você bater num carro, atropelar, roubar, fizer palhaçada no jogo, a polícia vem atrás, cara, é um padrãozinho, GTAzinho novo aí, ó. Ó, top, né, o barulho aí da mata, a noite, né, o barulho da noite, galera. Ó, estamos chegando, é aqui. Meu Deus, deixar o carro no ponto de fuga, velho. Não sei o que vai acontecer agora. Meu Deus, prozão. Meu Deus, prozão. Meu Deus, cara. Vou deixar aqui, ó. Vamos lá. Foda que eu tô vestido de mulher ainda, né? Vamos lá. A porta já está aberta, é melhor dar uma... Tem como olhar na janela, mano? Falo pra você ir pra olhar na janela, né? Não tem janela, não, mano. Vamos entrar, mano. Procurar. Tem cerveja, galera? Já vou tomar essa ceva, eu tô nem aí. Já vou comer essa rosquinha de geleia. Vamos ver aqui o que que tem. Opa, tem alguém aí dentro. Não confrontá-la, não fazer nada. Confrontá-la, mano. Opa, invasão de propriedade é contra a lei, você sabe? Como você... É, como você sabe que eu não sou o Billy Joe? Além disso, eu não tenho certeza se o livro está aqui. Livro? Não se faça de bobo, Healy. Eu sei que você estava procurando... Mas acha que nós dois estamos atrasados. Como você me conhece? Quem é você? Seu pai não foi a primeira vítima e também não vai ser a última. Tem pessoas aí que querem saber onde está por trás de tanto você... É... Está por trás disso tanto quanto você. Talvez vocês possam ajudar um ao outro. Talvez não. Em todo caso, eu entro em contato. Mano, essa mina... Melhor fazer uma busca no escritório. Vamos ver. Vamos procurar aqui. Carro fora, beleza. Dinheiro, eu quero. Pede chave de roda, eu quero. Histórico dos donos veículos, eu quero. Cadê o carro, cara? O carro não sei se é uma armadilha aqui, né? Jake The Walker. Acho que é isso. O livro e registro não está aqui. Parece que o dono manteve seus próprios registros em malditos carros. Menos desses. É melhor ligar para o Wayne. Teve sorte com o livro? Não está aqui do Wayne. Eu não consegui nada. Nem nome, nem nada. Você vai ter que trazer aqui o próprio... Você vai ter que trazer o próprio carro, então. Porra, eu vou aqui primeiro, né? A gente tem alguma coisa aqui no outro lado. Vamos ver. Um dólar. Quero. Muito obrigado. É, não quero não. Obrigado. Já tenho bastante disso. É, vamos tentar sair aqui. Estou meio bugado. Beleza. É, roube o buso no GTX. Mano, vou ter que roubar o carro, rapaziada. Cadê ele? Aqui, ó. Mano, isso vai dar ruim. É, esse carro aqui? Eu vou cair por aí na estrada, mano. Vamos lá. Vixe, já tem polícia lá, ali, mano. Você é louco. Já roubei o bagulho, mano. Ó, aquilo ali é pra salto. Cara, é um GTAzinho esse jogo. Falou pra evitar, né? Ponte. Acabei de pegar a ponte. Eu acho que eu tô sem estrela. Não tem ninguém me perseguindo. Eu vou pra Zambu, mano. Porque a polícia tá vindo ali. Ó, aqui é área militar, mano. Melhor evitar, mano. Cara, o carro só ronca? Vamos lá, garra. Que carrinho? Polícia vindo ali. Vamos ver se vai dar ruim. Ah, a polícia foi embora. Mano, é muito ruim pilotar assim. Opa. Desculpa aí. Pra cá. Igualzinho o carro. Mano, eu roubei o carro errado. Eu roubei o carro errado. Que animal, velho. Nesse carro, não é esse aqui, ó. Essa topzera aqui. Nossa, prosão. Não dá essa não, mano. Agora vai dar ruim. Mano, velocidade disso. Não fui eu que bati, hein. O bicho é monstro, mano. Corre demais. Vamos lá levar o carro. Tento me manter na estrada. Não é difícil. Opa. É aqui que eu tenho que trazer, né. Aqui no galpão. Já era. Missão cumprida, mano. Pelo menos você conseguiu o carro. Vai ser uma pena ter que desmontar, mano. Roubar um carro. E aí? Você receberá pontos de melhorias depois de terminar a missão. Acesse melhorias do jogador para gastar seus pontos. Tá. Só tenho que ver qual que é o botão do melhorias para o meu jogador. Vou ter que... Vou ver se descubro qualquer forma. Podemos consertar na rastreada. Tá. Agora visite os contratos para receber missões, galera. Daí tem aqui no mapa, ó. Na setinha mostrando aqui 150 metros que tem outra missão. Vamos ali pegar. Vamos ver se a gente acha a roupa de macho, né, velho. Essas roupas de mulher que tá foda, né. Ladrão mulherzinha, mano. Oh, não pula não, aí. Oh, podia pular isso aí, hein. Não pula, né. Ó. Vamos ver o que temos aqui. Oi, polícia. Tô vestido de mulher porque eu gosto. Nossa, vim na canela pra casa. Incrível é isso aí, né. O guincho já tá aí de novo. Vamos lá. Então, outro favorzinho. Tem algumas evidências que precisam ser destruídas. Outro veículo, coincidência. Ele foi usado pra quê? Meus primos e usamos algumas semanas atrás para atacar os Mackay. Achei que eles não iam conseguir ver o carro direito. Mas soube que estão procurando por ele. Então, ele tem que sumir. A gente tem que fazer aqui. Encontra o veículo, traga de volta para o meu pátio e destrua. Te falo uma coisa. É um grande barato usar aquele triturador. Vamos triturar um carro, cara. Vou aceitar. Recuperar e esmagar o carro, né, mano. Vamos usar o jipão. O jipão guincho, cara. Guincho, prozinho. Vamos lá. Olha os homens passando aí. Só não posso bater nos homens, né, mano. Se não vai arrumar pra cabeça. Segui aqui na maciota. Vai, pô. Vocês não mandam também, mano. Vai pra outro lado, por favor. Vamos lá, rapaziada. O bagulho tá ficando doido. Ó, tem barreira ali na ponte. Tem barreiras aqui também, se não é legal. Ó, a gente já tem 150 mangos ali. 156 mangos, hein. A gente vai poder gastar depois. Boa, seu animal. Bração. Ó, o carro tá ali, rapaziada. Vou roubar e esmagar esse carro. Como eu vi a polícia ali, peguei a linha de trem, que eu não sou trouxa. Nossa, eu não posso fazer isso, cara. Isso aí dá treta, cara. Se destruir patrimônio, os caras chamam a polícia se ver o carro, tá ligado? Ó, vou pegar um atalho aqui, desviado dos homens. O bichinho corre também. Ô, rapaz. Ô, rapaz. Toma chegando, toma chegando. Como eu tô devendo um favor pro cara, eu tenho que fazer isso aí, né, mano? Não dá pra andar muito rápido, não. Vocês não vão arrumar treta. Vamos lá, é aqui, ó. Ah, mano, arrumei treta. Como assim, mano? Porra, aí é foda, velho. Tô com uma estrela, velho. Você sabe que os caras vão capturar o carro? Vamos ver, vamos ficar aqui em Democó. Desfarçar. Vou lá, mano, vou lá. Ô, tô com uma estrela. Vamos ver se a polícia vai sumir. Vamos ver se os homens vão sumir. Eles estão ali, mas não foram lá no carro, não. Tem que esmagar o carro agora, mano. Pronto, a estrela sumiu. Tem que tomar cuidado, porque isso aí, ó, pode dar polícia, velho. Esse cara tá destruindo o patrimônio, né? Aqui. Vamos ver que top que é. Porra. Acho que assim tá bom, né? Beleza. E agora? Aqui. Vamos lá, galera. Esmagar o carro. Pra baixar o I, meu R. Pra soltar do I, meu F. Beleza. É o R, né? Peguei. Subiu. Trazer pra cá, essa porcaria. Pra soltar o F. É, ficou mais ou menos. Deixa ele virar mais um pouquinho. Ah, tá bom, mano. Aí mesmo. Pronto. Acho que eu tenho que sair aqui, né? Agora tem que ir lá triturar o bicho. Não. 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 E agora, mano? Não lembro os comandos. Ai, que legal. Sai do guindaste. Abaixar o I, meu. Soltar o I, meu. Girando. Acho que já tá certo, mano. O que que é, hein? Que liga. Esmarque o carro. Mas como, mano? Tem que ter um painel, não lembro. Não é aqui? Ah, deve ser aqui, ó. Quebrar a janela. Não, não é aqui, mano. Não. 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 Vamos ver aqui quem é que é. Não tem nada. O carro caiu, mano. O carro tá em pé, cara. Acho que não deu certo o bagulho. Nossa, pela razão. Tá acompanhando feio, hein? É, eu vou ter que voltar lá o bagulho. Vamos pegar de novo o carro. Vamos dar a posição do carro, se der. Vamos ver. Vamos ver. Não, cara. Não, cara. Pra pegar lá. Cara, que dificuldade. Vamos lá. Vamos lá. Acho que é agora. Agora dá, hein? Aí, mano. Tinha que deixar o carro assim, deitado. Senão, não ia funcionar. Beleza. Vamos lá esmagar essa merda agora. são completa rapaziada conseguimos conseguimos rapaziada mais uma missão aí talvez apanhei de pouquinho aqui que eu não lembrava como fazer isso aí né galera esse vídeo vai ficando por aqui é de american fugitivo mano próximo aqui a gente vai ter que ver vamos ver próximas missões que vão ver e ainda estamos aqui vestido de mulher ainda mano certo então espero que vocês tenham gostado fiquem com deus até a próxima e até mais rapaziada valeu falou deixa eu me esconder aqui eu e eu e e e e e e